Pra onde, meu filho? Vou aqui meus amigos tomar gelada, velho. Tá bom, meu filho. Gelada pode. Montar as coisas não pode não, viu? Graças a Deus eu tô liberto, tá ligado? Tá bom, meu filho. Vai lá. O cara que só bebe minha gelada de burro, joga meu baralho, sossegado, demais nada. Tá bom, meu filho. Fica em paz, velho. Mas, meu filho, eu te falei pra você não usar porcaria, meu filho. Eu tava ali bebendo, velho, meus amigos, e curtindo. Não! Você não tá assim com cara só de bebudo, não, meu filho. Você tava usando porcaria. Ó, velho, nós tava jogando baralho, bebendo gelada. Aí eu tava olhando na televisão, liberaram a erva. Aí eu só usei três ervinhas só e suave, sem. Mas, meu filho, que situação eu falei pra você. Para de andar com gente que não presta, meu filho. Agora é igual um cigarro, pode usar na rua, velho. É de boa, é. Sabe aquela sensação que eu tava querendo de volta? Eu tô daquele jeito, tá? Que boa mola, ó. Isso é pra destruir a vida da família, meu filho. Isso aí não presta, não. Então vai reclamar com o chão, não. Olha, meu filho, eu vou te internar. Internar eu, filho? Eu vou te internar. Não pode ser vazio a dia e mais nada, velho. Mas, meu filho... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Obrigado.